Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após uma batida frontal entre dois automóveis na noite dessa segunda-feira. O acidente foi registrado na BRC-16 em Campanário. E aí, Fantônio Peixe, sempre que as polícias do trânsito vai comentar aqui, elas falam sobre o dilema dessas colisões frontais. Normalmente causam bastante estrago, né, Fantônio? Muito bem, Nicolamedes. Agora, Nicolamedes, você me vai permitir, antes de eu comentar esse assunto aqui, só pedir o Vitor para mostrar ali, ó, começou a negociação entre a Polícia Rodoviária Federal com a presença da Polícia Militar, está ali o Tenente Marcílio, que é o responsável pela equipe da Polícia Militar, juntamente com o pessoal da PRF e o comando dos manifestantes. Começou a negociação para a liberação da pista. Com relação a esse acidente, ele aconteceu na noite de ontem no município de Campanário, uma colisão frontal entre dois automóveis, uma vítima morreu no local, um homem morreu no local, e a informação atualizada que nós acabamos de receber aqui, que duas vítimas ficaram feridas. Elas foram atendidas em hospitais, foram atendidas por equipes do SAMU e transferidas para hospitais em Tambacuri e também Teoflotone. As causas do acidente, Nicolamedes, ainda não são determinadas, não foram determinadas pela Polícia Rodoviária Federal. Mas, infelizmente, as colisões frontais em todas as campanhas educativas da PRF e, aliás, das polícias rodoviárias, elas sempre tentam evitar que haja a colisão frontal, porque dificilmente elas deixam de produzir uma vítima fatal. Olha, começa aqui uma manifestação, inclusive, pedi ouvida para mostrar aqui o pessoal que está fazendo uma manifestação ali, com relação a... passando ali um veículo com carga perecível. Então, veja como é que funciona esse esquema de liberação de veículos leves, cargas perecíveis, é o protesto, e continuam as negociações. Então, Nicolamedes, voltando aqui ao caso desse acidente com vítima fatal, no município de Campanara, ontem à noite, na BR-116, a Polícia Rodoviária vai fazer uma pesquisa, um estudo para saber o que aconteceu. É com você, Nicolamedes. É isso aí, Fantoni. Você trazendo a informação, mas de olho aí no que está acontecendo ao seu redor. Esse é o jornalista da TV Leste, ao vivasso aí, da Rodovi. Qualquer novidade, qualquer movimentação, nos chama aqui, Fantoni Peço. É prioridade, aqui a informação ao vivo, viu? Você e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri. Esses são feras, né?